O governo gaúcho está atualizando o cadastro de imóveis pertencentes à administração estadual. A iniciativa é inédita e integra o programa Otibizar, que realiza a gestão dos bens públicos do Rio Grande do Sul. O patrimônio imobiliário do Estado está espalhado por todo o território gaúcho. São pelo menos 19 mil imóveis entre prédios e terrenos e que agora passam por um recadastramento. Quando se dá destinação pública para um imóvel que está desocupado, destinando ele para uma escola ou para um hospital ou para um centro comunitário ou para um equipamento cultural, se está contribuindo para o desenvolvimento do Estado, independentemente de ser essa escola ou posto de saúde do município, do próprio Estado ou da União. A atualização cadastral também vai contar com uma empresa terceirizada para averiguar os imóveis desocupados ou cedidos para prefeituras. Está em curso agora uma licitação que visa contratar empresas para atualizar o cadastro de aproximadamente 3 mil imóveis, que são ou imóveis desocupados ou sendo utilizados por terceiros ou até propriedades rurais de mais de 50 hectares. Esse trabalho vai ser feito ao longo de 18 meses. Nós dividimos esses 3 mil imóveis em 4 lotes e é um conjunto de informações importantes. A Prefeitura de Torres encaminha nesta noite à Defesa Civil o pedido de decreto de emergência devido aos estragos provocados pelo temporal de ontem. Devido à forte chuva, algumas famílias tiveram que deixar suas casas pelo risco de desabamento. Torres foi uma das praias mais atingidas com o forte temporal desta quinta-feira, que causou destelhamentos de casas, alagamentos de ruas e calçadas e deslizamentos de terra. No centro da cidade, a Lagoa do Violão transbordou e ainda hoje à tarde a água comprometia a passagem de veículos. No Morro do Farol, essa veranista foi surpreendida com a quantidade de terra que invadiu a residência. A família já havia avisado as autoridades sobre os perigos do local. Já um ano e meio atrás, nós havíamos solicitado para a Prefeitura que viesse olhar que a gente notava mudanças na vegetação, estava mais inclinada, não estava vertical e que também a gente não tinha autorização de fazer nada porque o Morro é da Marinha. E a Prefeitura mandou fiscais aqui, nunca nos deram retorno, nós passamos telefonando de Porto Alegre para cá, que a gente reside em Porto Alegre. Muitas vezes não houve nenhuma satisfação e providência. No bairro residencial Guarita, mais de 30 casas foram destelhadas segundo o levantamento da defesa civil. Os moradores receberam lonas da Prefeitura e nos próximos dias serão distribuídas novas telhas. Segundo a chefe do executivo, os estragos foram grandes. Tivemos que remover várias pessoas para o salão comunitário e hoje de manhã começamos a trabalhar uma outra possibilidade de auxílio de ajuda. Mas nós estamos com toda a equipe da defesa civil, regional, do município, estamos com a Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiro, as secretarias municipais aqui presentes, para amenizar um pouco o sofrimento, né? Porque afinal de contas são 12 famílias aqui que tiveram as casas completamente destruídas, fora aí as mais de 30 casas que destelharam. A gente está desde ontem no acompanhamento das ocorrências, né? Em loco. E conforme as demandas vão surgindo, né? Agora a gente já está na segunda fase, que é a fase de apoio na manutenção das casas. Ontem foi retirado o pessoal, encaminhamento para emergência ou mesmo para os abrigos, né? De quem solicitou e quem necessitou. E hoje a gente está em acompanhamento da prefeitura e da defesa civil, na manutenção das casas, recolocação desse pessoal. Bastaram apenas 20 minutos de uma forte rajada de vento e muita chuva, para que boa parte da casa do morador Jackson fosse destelhada. A água invadiu rapidamente os quatro cômodos e ele, a esposa e os quatro filhos foram obrigados a buscar abrigo na casa de familiares. Neste momento, vizinhos ajudam a reconstruir a casa. Onde meus filhos chorando ali, tudo ali, eu estou querendo pegar força, sabe? A minha mãe encostou o carro aqui, levou eles e a esposa, tudo chorando. Ali dentro está horrível ali. É só Deus, porque não tem de onde tirar. Isto foi o que restou da cozinha da dona Claudete. Dessa peça, ela só conseguiu salvar a geladeira. Dona Claudete, onde é que a senhora estava no momento da tempestade? Eu era assim que tinha chegado ao trabalho, uma meia hora, eu estava exatamente aqui na cozinha, fazendo uma janta, que o fogão estava aí, né? Minha filha, o enteado dela e o meu filho. Estava rindo, conversando, de repente, nós olhamos para a janela da sala ali, e ela gritou, mãe, corre aqui. Quando nós olhamos para a janela, eu estava levantando telhas, faísca de fogo, eu estava a uma altura de uns 100 metros, voando os cacos de telha, madeira. Aí eu só gritei, clamei ao pai e à mãe que nos salvassem, que nos protegessem, que nos protegessem as pessoas e corremos para a nossa peça de material ali. Este morador ficou completamente ilhado em casa. A água, ela entrou uns 60, 70 centímetros aqui dentro do terreno. E aqui os guris andavam de plancha, porque a correnteza era muito violenta. Então, daqui para lá, aqueles coitados lá foram dormir no vizinho do lado aqui, porque a casa deles lá entrou uns 60 centímetros dentro de casa. Torre segue em alerta neste sábado. Ainda há riscos de novos deslizamentos de terra e alagamentos, segundo a Defesa Civil. Houve uma avaliação de uma engenheira da prefeitura. Nós chegamos aqui no local, a engenheira compareceu, ela fez uma avaliação que existem algumas rochas ainda em movimento e com possibilidade de novos deslizamentos. Então, ela avaliou da questão do risco. Então, nós estamos orientando que as pessoas sejam retiradas dessas residências. A previsão do tempo hoje, tem a previsão de chuva para o dia, para esse dia de hoje. A gente espera que a chuva seja mais fraca e o risco sempre existe. E a região metropolitana também segue contabilizando os estragos com o temporal. Em Esteio, foram 105 milímetros acumulados e quatro bairros continuam inundados até o momento. Já no bairro Guajuviras, em Canoas, a água chegou a invadir residências, mas recuou sem causar grandes danos. Vamos ver se vem mais chuva para o estado no final de semana. As condições para a chuva no estado diminuem bastante. Mas, infelizmente, é justamente no litoral norte, a região mais afetada, que o risco de precipitação se mantém. O sábado começa com sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e pode voltar a chover na região nordeste do estado. A boa notícia é que não deve cair todo esse volume de chuva novamente. A previsão é de pancadas rápidas. As temperaturas seguem a menos na capital. A máxima atinge os 27 graus. Torres no litoral norte vai ter dificuldade para voltar ao normal depois de tanta chuva, pois pancadas passageiras seguem atingindo o município. A mínima é de 19. Já na Serra Gaúcha, a chance de instabilidade é menor. O céu fica nublado e os termômetros marcam 23 graus em Caxias do Sul. Tempo mais aberto na campanha e no oeste. Faz 24 graus em Bagé e 29 em Uruguaiana. O domingo vai ser de sol em boa parte do estado. É apenas na faixa litorânea que pode ocorrer chuva localizada e passageira. E depois de 119 dias de vigência, a hora oficial de verão termina neste final de semana. À meia-noite de sábado, os relógios devem ser atrasados uma hora, em 11 unidades da Federação, incluindo o Rio Grande do Sul. A estimativa do Operador Nacional do Sistema é de uma economia de até 5% na demanda de energia elétrica no período. E neste domingo, a rádio FM Cultura apresenta o programa Clube do Samba ao Vivo, direto da casa da Fundação Piratini, na beira da praia de Capão da Canoa. A transmissão acontece da 1 às 3 da tarde, quando o grupo Camafeu interpreta clássicos da MPB. Pois é, mas quem gosta de boa música pode chegar mais cedo, a casa da Fundação Piratini. A partir do meio-dia, o grupo já estará tocando e só deve parar lá pelas 4 da tarde. A rádio FM Cultura pode ser sintonizada na frequência 107,7 ou pela internet, no endereço www.fmcultura.com.br. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Um bom final de semana pra você e até na segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho